Eu vou chamar o Fred Silveira, que já está lá no setor Estrela Dalva, na casa de um telespectador. Vamos saber quem é o telespectador? E, mas vocês estão bem servidos aí hoje, hein, Fred? Nós estamos sim, mas antes de começar o meu café da manhã, eu quero falar pra senhora que eu tô chateado. Fiquei chateado agora. Eu nem ia fazer mais esse café. O que é isso? Porque eu fiquei muito chateado. O que é isso? Eu acho que o Gabriel tá muito saidinho pro seu lado. Não, tá muito saidinho. Eu tô só observando aqui, eu tava assistindo aqui e chegou ontem, já tá cheio das graças pra senhora. Olha aqui o Ale falando que ele também... Eu vou falar pro Gabriel, eu vou ter que ter uma conversa. Não, 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 não. Eu não gostei, falei pra Mayara, falei, não, Mayara, tá muito pra frente. Chegou ontem, já tá querendo sentar na janelinha. Tudo bem, mas chegar nós vamos conversar. Eu vou conversar com ele aí, que não é desse jeito, não. Não, senhor. Ó, Manu, deixa eu contar um negócio de você. Foi ele mexendo. Fala o nome disso aqui. Deixa eu ver? Pera aí. Mané pelado? É mané pelado? É mané pelado. É, mas é mané pelado aqui. Você morou lá no Pará. Como é que chama lá no Pará? É bolo de aipim? Bolo de mandioca. Bolo de mandioca. Aí sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque aqui eu vou apresentar o nosso telespectador. É o seu João... João Maciel. João Maciel. E a... Silvia Carvalho. Agora, Manuela, eu descobri uma coisa aqui, minha irmã. Eles te conhecem já faz tempo. Lá do Pará. O senhor conhece a Manuela da televisão lá no Pará. Lá no Pará, lá de Belém. Ah, que coisa boa. Só assisti ela direto. Direto a gente assistia a Manuela lá. Olha que coisa boa. Agora o senhor falou que ela não mudou nada, né? Continua muito elegante. Continua elegante e muito bonita por cima. Grazinha. Você viu? Olha que coisa boa. Era o Fala Pará. Eu admiro muito a Manu. Muito mesmo. Bacana. E aí vocês assistiam a Manuela sempre lá na tela da Record? Sempre, nós sempre acompanhávamos. Sempre assistíamos o jornal de lá, né? Aí quando nós chegamos aqui, que eu consegui assistir aqui, aí eu fiquei olhando e disse, eu conheço essa repórter. Aí fiquei, fiquei. Quando foi um dia ela falou. E falou pro Cláudio, que já tinha morado no Pará. Eu disse, eu sabia. É lá de Belém. É lá de Belém. Ela era apresentadora lá. Agora, apresenta pra gente, Silvia, o que você fez aqui, que você falou que queria hoje mostrar a culinária de vocês. Pra você de casa, esse casal é do Pará. Eles estão em Goiás há mais ou menos um ano. Então, ainda não conhece muita coisa aqui, não conhece o nosso Araguaia. O senhor já se perdeu em Goiânia, que eu sei. Já perdi em Goiânia. Foi andar e perdeu. Eu fui trabalhar. Saí pra trabalhar um dia, quando eu tava trabalhando. E fui pro Pará do Pelágio, de lá, eu fui pra Praça Ás e de lá me perdi. Duas vezes, Silvia? Duas meses, foi. O que buscar aí? Ele foi no supermercado, bem aqui. Eu tive que ir atrás dele, porque ele se perdeu e não sabia onde tava. Você também, vocês têm um ano que tá aqui, Silvia. Um ano, é. Agora, apresenta pra gente, que você falou assim, não, Fred, eu queria mostrar pra Manuela. Aqui tá o nosso kit da Delicata, mas apresenta pra Manu. Esse aqui, é pra você de casa entender. O mané pelado, que é muito tradicional aqui pra gente, porque pra Silvia, foi uma novidade. Porque você disse que chegou numa padaria, tava escrito mané pelado. Dizia, Jesus, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Que homem é esse? O tal do mané pelado? Foi, aí eu fiquei olhando o mané pelado, aí eu pensei, isso é bolo de macaxeira. Aí eu fui lá com a moça do balcão, eu disse, moça, o que é isso aqui? Ela disse, é mané pelado. Aí eu disse, não, mas é feito de quê? Ela é de mandioca. Aí eu, ah, tá, é bolo de macaxeira. É bolo de macaxeira. Lá no Pará, se conhece como bolo de macaxeira. Bolo de macaxeira, é. O tal do mané pelado, o senhor veio conhecer aqui. Pra mim, é uma novidade. Foi ela que me falou que era mané pelado aqui. Agora, antes já, vocês já assistiam a Manuela, né? O senhor falou que é muito fã da nossa programação. Direto, direto. A gente assiste direto a Recon aqui, devido às brincadeiras, né? As brincadeiras. O jornalismo leve, né? O jornalismo leve, muito, muito gostoso mesmo. E aí a gente assiste direto. O senhor viu aquele menino, o jovem aprendiz, que estava fazendo esporte? Porque ele é jovem aprendiz, começou agora. O senhor viu ele cheio de gracinha, pelo lado da Manuela? É, eu também fiquei meio aqui, meio cabreiro. Enciumado. É, com certeza. O Fred. O Fred, essa semana já está cheio das graças. É. Então, não é assim, né? Tem que, primeiro, passar um tempo, para depois começar, né? Está muito íntimo, está muito íntimo. Ô, Manu, está com intimidade. Está, está com intimidade. Eu vou, na hora que eu terminar aqui esse ao vivo, eu vou ligar para o Rivas. Eu não estou aceitando. Eu acho que esse negócio está errado. Agora, apresenta para a gente, o que é isso aqui? Isso aqui é o bolo de fubá com goiabada. Bolo de fubá com goiabada? Manuela, conhece? Não, não conheço. Não, eu já vi bolo de fubá com requeijão ou com pedaço de queijo. Com queijo. Ó, com queijo. Ah, sim, já vi. Olha só, esse aqui é o com queijo que a Manuela está falando. O que mais que vocês têm na culinária do Pará, que você acha que as pessoas daqui olham assim, às vezes, com um pouco de... Meu Deus, o que é isso? Da cacá e a maniçoba. Maniçoba. O que é a maniçoba? Feijoada. Explica aí, amor. Explica, amor, o que é a maniçoba. A maniçoba é como se fosse uma feijoada. É a mesma guarnição da feijoada. A folha da mandioca. Mas é a folha da mandioca. Ela é cozida por sete dias, ela é moída, cozida por sete dias. E no sexto dia, coloca todo o que leva de uma feijoada, coloca na maniçoba. Agora, eu não conhecia, não. Agora, Manoel, olha o tanto que é interessante, porque eu vou falar para vocês. Esse casal aqui, ele trabalhou durante muitos anos em hotel, conhece tudo na rede de hotelaria e ela é cozinheira de mão cheia. E eles chegaram aqui, ele agora está desempregado, logo, logo vai conseguir um emprego, porque aqui tem muito hotel bom. E ela ama cozinha, ela ama cozinhar. Inclusive, depois, o senhor só sabe fazer a maniçoba? Na verdade, a parte da cozinha, mas eu deixo para ela. O senhor sabe fazer nada, não cozinha nada? Não, na verdade, eu aprendi muito na área de restaurante, foi dos pratos flambados. Pratos flambados, que é a... A gente tem que voar, a gente tem que... Frita ovo? Também. Já está valendo. E também as sobremesas flambadas, né? Não aprendemos muito assim. Mas eu cozinho em casa, eu sei cozinhar. Por basicão. Caldeirada. A Manoela sabe que lá em Belém, a caldeirada, ela é muito... O que é a caldeirada? Não, pera aí, deixa eu perguntar para ela. Deixa eu ver se ela sabe. Ô Manoela, o que é a caldeirada de Belém? Explica para a gente aí, minha irmã. Não, deixa eu te falar, a caldeirada eu não lembro, não. Eu comi lá em Belém a maniçoba, que se eu não me engano, ela tem que cozinhar por sete dias, porque eu acho que a folha é venenosa. Não tem isso, Fred? É, tem isso? Ela está perguntando para o senhor por que que essa folha da mandioca tem que cozinhar por tanto tempo. Ela é venenosa? Ela é venenosa, ela é venenosa. Mas como é que eu vou comer um negócio que é venenoso? Não, aí tira o veneno, abençoado. Durante sete dias cozido direto, aí ela tira o veneno. Então tem umas pessoas que a gente tem que cozinhar por sete dias, né? Porque tem umas pessoas venenosas. Tem umas pessoas que a gente tem que cozinhar pela vida. Eu tenho que cozinhar por dez dias. Dez dias? Para poder tirar? Para poder tirar, sim, até porque também ela fica bem pretinha mesmo. Eu acho que é por isso que o teu gás acabou ontem à noite, né? Porque tu cozinha o negócio... Deixa eu explicar para vocês. Ele estava fazendo o café da manhã e o gás acabou ontem à noite? Acabou. O gás acabou. Aí disse, Silvia, onze horas da noite. E agora? O que é que nós vamos fazer? O gás acabou ontem à noite. Ela correu e pegou o gás da pastora. Aí fomos na casa da pastora e pegamos o gás dela, né? E acabou o gás da pastora também. Aí quando chegou aqui, acabou o gás da pastora também. Só que deixou de campar. Cozinhando essa folha por um tanto de tempo desse, né, irmão? Ó, vem cá, Silvia, tem que acabar. É o brasileiro. Ela foi fazer o café da manhã para a gente ontem, preparando tudo. Era onze horas da noite, a Silvia cozinhando, e aí o gás acabou. A Silvia falou assim, vou recorrer à minha pastora. Foi na casa da pastora, pegou o gás. Quando ela chegou aqui, o gás acabou também. Acabou também. Quando eu botei, aí liguei, estava feliz da vida. Quando eu olhei... O poupou da maniçoba. Nossa, está tudo frio. Acabou o gás. Manoela, o seguinte, ó, obrigado a esse casal maravilhoso. A gente vai tomar esse café da manhã. Um beijo para você, Manu. O pessoal já te conhece do Pará. Um beijo para você de casa. E na semana que vem a gente volta na casa de um telespectador. Posso... A senhora tem a tapar o Apple, eu levo a Manoela? Tem, nós dá um jeito. Aquela coisa de margarina. É, a gente vai dar um jeito. Ela vai dar de dieta. Não, mas eu como. A redação come. Manu, vamos dar um tchau para a Manu. Beijo para a Manoela. Ele fala que vai trazer para mim, mas ele conta também. Gabriel, te pego, Gabriel. Tchau. Obrigada, Fred. Gente, ó, um beijo grande. Fiquei feliz demais de saber que eles me acompanham desde a época de Belém do Pará ou Terra Boa. Comi bem em Belém, viu? Só essa caldeirada que eu não sei. Agora o arrozinho com tucupi. Hum, que delícia.